Olha só quem chegou, bebê, a tropa da Ludmilla Hoje eu vou botar pra beber, joga tudo nesse clima Toma, 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 soca a dona Só senta a dona, toma, só sobra a dona Só senta a dona, toma, toma, só sobra a dona Só senta a dona, toma, só sobra a dona Só senta a dona, toma, toma, toma One punch nela, two punch nela, three punch nela, four Sexy loony lá, conta que é na pique, tá pandilá, soor A becky jump up, a mama jump up A becky jump jump, a becky jump jump DJ Snakes chamou Ludmilla e a putaria já tá liberada Bica novinha toda safadinha, tu ouve esse som já fica molhada Tem que ter uma sentada, sentada baba Tem que ter uma sentada, sentada baba Toma, 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 toma Sucadona, toma, toma Sosenta dona, toma, toma Sosucadona, toma, toma Sosenta dona, toma, toma Sucadona, toma, toma Sucadona, toma Sosucadona, toma Sucadona, toma Sucadona, toma Me gusta no chulo, te gusta mi banda Te pate lo tanto y que se anda Te tan metiendo en agua profunda Alsa la brisa, calé punta Papi dale buzo, te vengo bien rico Lo que quieras, vente lo explico Caipirinha, te santo, no juro, te amigo A tola, não me limita Toma, toma Me gusta porque vamos a suar Toma, toma Seguro em la mente te dejo jugar Toma, toma Me gusta porque vamos a suar Toma, toma Um poquito mais velho que te va a caer Olha só quem chegou, bebê A tropa da Ludmilla Hoje eu vou botar pra beber Joga tudo nesse clima Toma, toma Toma, toma Toma, toma Sosucadona, toma Sosenta dona, toma Sosucadona, toma Toma, toma E pega a lena cantana Toma, toma Con buenos piranaras Ey, lo mío Me veia Topo la máscara Mr. Vegas